É uma beleza, né? Eu fico pensando, tava aqui pensando, olhando. É uma beleza. Se eu pudesse ficar aqui, eu ficava. É uma pena que a gente tem que trabalhar, né? Mas existem pessoas que têm certos privilégios, né? Vocês vão saber agora o que eu tô falando. Olha a visão de onde eu estou aqui nesse exato momento. Nós estamos no Hotel Imperador, né? Com uma visão completa da Passarela do Samba, completa. Inclusive dá pra vocês verem a quantidade de pessoas já presentes aqui na Passarela do Samba pra assistirem aos desfiles das escolas de samba. Olha só que coisa bonita. Três senhoras simpaticíssimas de onde as senhoras são? São Paulo. São Paulo. Estão gostando do carnaval daqui? Demais, demais. É a primeira vez que eu venho. Primeira vez? É, tô gostando muito. E da cidade? Muito. A cidade eu já conhecia, né? Já conhecia. Carnaval é a primeira vez. É a primeira vez. Já foi badalar aí nos clubes ou não? Não, ainda não. Mas tá na hora já, hein? Só estamos apreciando o desfile aqui. É? A senhora tá com cara de quem vai nos clubes pular o carnaval. Eu gosto muito. São Paulo também? São Paulo não. A senhora daqui? Aqui. Daqui de posse? É, adoro o posse. Mas a senhora é de São Paulo? Eu sou de São Paulo, mas... Tá gostando do carnaval? Demais, tá muito bonito, muito gostoso. Também puderam, né? Olha o lugar que elas estão aqui. E a senhora, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Gostando? Uma bela paisagem aí, né? Nossa senhora. Bom demais, né? Tá ótimo, tá ótimo o carnaval aqui. Tá gostando? Ótimo. É, agora... No ano que vem, né? Se Deus quiser, no próximo ano, né? E nós estamos esperando vocês aqui de braços abertos, né? Se bem que, olha só que beleza que tá agora o desfile. Ainda não é nem seis horas da tarde. Nossa, já passou das seis. O meu relógio tá errado aqui. Já quase sete horas, filizola. Presta atenção. Vocês estão vendo o pessoal das arquibancadas agora, ali, a cabine da TV Poços. Mais ali, né? O pessoal trabalhando pra caramba ali. Nossa, cheio de jeito. Tá quente isso aí, hein, pessoal? Isso aí tá quente demais. Eu não vou ficar aí dentro, não. Eu vou ficar pra rua mesmo, trabalhando. É a TV Poços, meu amigo. Carnaval! Vivo!